Fala pessoal, aqui é o Astro Galáctico E hoje eu tô aqui com o Fididinho Pra mais um episódio aqui no PKXD Bom, o Cueio do Futuro tá aqui em algum lugar Como eu já disse no último episódio E eu vou ter que me tornar um herói E eu não sei muito bem como eu vou fazer isso E eu acho que eu consigo Tá, eu vou lá na cidade pra ver se eu encontro alguma pista Sobre o que aconteceu com o nosso Cueio Ai, ai, eu tô aqui relaxado E eu ainda tô com raiva do Astro Acho que eu não quero mais voltar pro meu futuro não Acho que eu vou ficar aqui pra sempre E aquele gato que me aguente aqui Ai, só tenho que arrumar um jeito de continuar aqui pra sempre Porque eu não faço a menor ideia de como eu fico aqui Tá, se eles estiverem em algum outro universo no futuro Ah, os meus equipamentos não vão conseguir me ajudar Como eu entraria em contato com o meu Cueio? Ai, não consigo pensar em nada Eu acho que eu precisaria do Cueio do Futuro Porque ele já sabe quais tecnologias existem E o que será que poderia me ajudar? Astro! Quem disse isso? Aqui quem fala com você é o Lord Astro E eu acabei escutando o que você disse Ah, não, peraí Você tá me escutando? Do futuro? Já que você tá escutando Devolve o Cueio, minha Coguja E todo mundo que você capturou Ah, muita calma, gatinho bravão Eu sei muito bem o que você quer E eu posso te ajudar Você pode me ajudar? Exatamente Astro Eu posso oferecer tudo o que você quer Inclusive os seus amigos Estão aqui presos comigo Não, eu não vou cair nessa história Eu conheço muito bem vilões E vilões não gostam de fazer propostas justas E essa proposta é justa Astro Eu estou vendo que você está andando aí Cansando as suas patinhas Que tal uma moto? Ai, pera Você que me entregou isso? Sim Astro Posso te entregar todas as tecnologias Que nós criaremos no futuro E você finalmente Puderá ser o mais inteligente do universo Com seus amigos E sem o Cueio do futuro Sem o Cueio do futuro? É isso mesmo Astro Eu te colocarei numa competição contra ele Se você vencer Tudo isso vai ser seu E o Cueio ainda ficará preso Você conhece o Cueio do futuro? E sabe que ele não se importa com os amigos É a mesma coisa de um vilão Logo você não se importaria se ele ficasse preso Não é mesmo? Até que faz sentido E eu vou ser o novo Admin E eu vou salvar meus amigos E ainda vou ganhar essa bike maneira Tá bom Astro E eu aceito a sua oferta Então, até malas Astro E é por isso que eu acho que eu sou o ser humano mais inteligente da face da Terra Cueio Ah, é sua voz? Essa é uma mensagem do Lorde Astro Lorde Astro Você finalmente apareceu Muita calma, Cueio Eu vim aqui em paz Eu quero te fazer uma proposta Uma proposta pra mim? Exatamente, Cueio Eu sei que você é um herói Você queria ter tudo Eu posso te oferecer tudo, Cueio O que? Você pode me oferecer tudo? Exatamente, Cueio Eu posso te oferecer moedas Muitas moedas Nossa! Ah, eu já tenho moeda de sobra Eu já sou rico Então, eu posso te oferecer gemas Doas! Mas olha, eu já tenho gemas demais, sabia? Eu posso te oferecer uma casa super espaçosa Nossa! Mas sabe uma coisa? Eu já tenho ajuda aqui do Cueio do passado Ela é minha agora Eu já tenho Então, eu posso te oferecer a permanência neste mundo Você falou permanência? Exatamente, Cueio Quer dizer que eu vou poder ficar aqui pra sempre? Além do mais, você ainda vai mandar o Astro Super convencido desse mundo pra minha prisão Em troca disso, salvará todos os amigos que você já perdeu Ai, mas e como fica a situação do outro Cueio? Bom, Cueio, infelizmente Não podem existir dois Cueios na mesma linha temporal Então, o Cueio desse tempo ficaria preso no córtex temporal Nada que vá machucá-lo, claro Ah, tá! Ai, é como já diria Albert Einstein Dois objetos não se podem ficar no mesmo lugarzinho Alguma coisa assim Faz sentido, né? É quase isso, Cueio Porém, Cueio, para que isso aconteça Você tem que vencer o Astro deste mundo em uma corrida Corrida é meu sobrenome Você aceita a minha proposta, Cueio? Quer saber? Eu aceito sim Pode colocar o nome do Cueio Cybertronico Que vai vencer a corrida Então, perfeito, Cueio Eu te colocarei nesta corrida agora Agora? Quer? Não? Ah! Ai! Ai! Vocês dois finalmente chegaram ao local Onde competirão os seus pênis E ai, Cueio? E ai nada Sai fora Eu vou vencer Tá preparado pra ser destruído pelo Astro? Destruído? Irmão, olha na minha cara Não tô preparado não Até porque eu não vou ser destruído nada Isso é o que veremos Você já tá acostumado a correr dos seus problemas Já que você é um herói Michuruca e Fajuto Eu vou vencer e vou ficar aqui pra sempre Isso é o que veremos, Cueio Seus amigos vão ser os meus amigos Isso nunca vai acontecer Porque o Cueio que eu conheço Não é um medroso igual você Blá, blá, blá Não tá nem ouvindo Silêncio A corrida se iniciará Agora Preparem-se, corredores Uma melhor de três Entre os dois guerreiros desse universo Meu traste tá com defeito Acho que eu não fui Não, Cainago Meu traste tá com defeito Eu vou vencer Não Não, 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 não Ai, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer Astro, sai daqui Pode voltar Cadê você? Cueio? Não, eu não vou deixar você me vencer Eu não vou deixar você me vencer Tô na sua frente, rapaz Relaxe Bora fedidinho, bora fedidinho Bora fedidinho, nada Ai, droga Tchau Tchau nada Ainda tô na sua frente, a noite Não tá, não Astro, olha só O que tem aqui? Um presente Milhões de dólares Ah, me perdi no labirinto Ai, me perdi no labirinto Tenta Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar Ai, 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 ai Coelho, como é que sai daqui? Eu não sei E se eu soubesse, eu não falava Achei, achei Tá na hora Na hora da minha vitória Pra me distanciar do coelho É Não Não acredito Parabéns, Astro Você ganhou o primeiro ponto Na melhor de três Prepare-se para a próxima corrida Eu quero ver se vai ter próxima corrida Ai Nossa, essa foi rápida Fui teleportada bem rapidinho E esses teleportes machucam Nossa, Astro, olha o que tem lá atrás Se prepara porque você vai perder, hein Não vou perder nada Eu sou um coelho vivido Nossa, eu tô muito rápida A sua velocidade Volta aqui Não, volto não Cooel Astro, Astro Gato tem sete vidas E você Se você perder Não vai acontecer nada Ah, mas não é sobre ter vidas ou não Isso daqui Tá valendo tudo o que eu preciso Ai, mas isso aqui também Tá valendo tudo o que eu preciso Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Ah, ele já tá muito longe Beleza Mas eu sou bom Bora, bora Astro, você não consegue Você vai perder Ah, coelho Tô bem perto agora, hein Tchau Ai, não, não, não Eu me perdi Ah, parece que o coelho está perdidinho Ah, parece que você também Não, eu já tô aqui em cima, coelho Ah, eu também tô Astro, eu vou vencer Cooelho Legal Não Parabéns, coelho Você ganhou o segundo ponto da melhor de três Prepare-se, pois a corrida agora determinará quem ficará preso pra sempre Pra sempre? Como assim você vai prender o coelho pra sempre? Nossa, como assim você vai prender o astro pra sempre? Pra sempre é muita coisa, né, coelho? Nossa, pra sempre é muito tempo É mais de um dia Não tem essa de pra sempre é muito Vocês assinaram contrato e contratos espaciais Sempre tem letrinhas miúdas Então, preparem-se para se exterminar na corrida final Não, não, peraí, peraí Vamos com calma, vamos com calma Ai Não Coelho, coelho, coelho A gente não pode terminar essa corrida A gente não pode Eu não quero que você seja preso Eu também não quero que eu seja preso Não sei nem que você seja preso, não quero Ah, tá, então O que a gente vai fazer? Vamos ficar parado aqui na bate É, faz sentido Mas não, coelho E se a corrida acabar e nós dois formos presos? O que tá acontecendo? Se vocês não terminarem a corrida Ambos serão presos Todos os seus amigos virarão fome Ai, eu sabia! Bora, coelho, bora A gente não pode ficar aqui Você não pode ficar aí sozinho Astro, é tudo culpa minha Não, coelho, você não pode fazer esse sacrifício Astro, você sempre achou que eu ia salvar a gente Mas quando na verdade você é o escolhido Eu não sou o escolhido, coelho Não tem nada a ver Eu posso te sentir em milhões de possibilidades Uma, a gente vence E é com você Eu nunca pensei que fosse escutar isso do coelho Eu não posso perder O meu tempo tá acabando Se eu não conseguir passar Quem vence é o Lorde Astro É o meu fim Eu tô vendo a luz Eu tô vendo uma luz Coelho, eu vou vencer o Lorde Astro por você Ai Ai, eu já fui Eu já tô no céu Eu já tô na prisão Ai, não Espera, não aconteceu nada demais Ai, agora eu achei que era minha cena de herói Na verdade, aconteceu sim Coelho, você será trazido para minha prisão espacial Ficará aqui para sempre Ai, nossa, tá legal Ah, tá, mas você vai prender o coelho E cadê os outros que você disse que ia soltar? Ah, eu nunca vou soltar os seus amigos Tudo isso que eu fiz foi para te enganar Astro E você também, coelho Eu sei que não é uma missão muito difícil Mas, tudo isso foi para enganar os dois E agora, por conta do contrato O coelho será preso E você ficará aí sozinho Pra sempre Astro, eu não tô me sentindo muito bem Me escuta com atenção É ela Você precisa chamar ela É ela, coelho Você acha que ela vai me ajudar? Não Ah, coelho O coelho sumiu E ele falou para eu chamar ela E eu acho que eu sei de quem ele tá falando É isso aí Eu não vou conseguir salvar os meus amigos Sem chamar a minha melhor amiga Bom, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Quero todo mundo deixando o gostei E se inscrevendo aqui embaixo E não esqueçam de comentar Quem vocês acham que é ela E se eu vou conseguir salvar os meus amigos Astro O último herói restante deste planeta Indo embora na velocidade da luz Não esqueçam de falar